O Cavalryt é desenvolvido sob o lema a inspiração ganha asas. E de fato, quando você olha para esse táxi voador e imagina ruas sem engarrafamentos, você se sente mais empolgado. Isso é complementado pelas principais características do Cavalryt. Velocidade máxima de 450 km por hora e autonomia de cerca de 800 km. O veículo será pilotado por um único piloto e pode acomodar seis passageiros. Por enquanto, o Cavalryt está em fase de protótipo. Mas os desenvolvedores já apresentaram uma proposta aos investidores para iniciar a produção em massa. Além de servir como táxi, o Cavalryt também pode ser utilizado como veículo de emergência ou caminhão. Alguém aqui já jogou o portal? Esse quebra-cabeça da Valve fez tanto sucesso que às vezes era classificado acima de Half-Life 2, Episode 2 e Team Fortress 2. A jogada-chave do jogo é mexer com portais. No entanto, as botas da personagem principal também são igualmente interessantes. Graças a elas, ela não se acidentava ao cair de alturas. E quem sabe, talvez tenha sido precisamente nessas botas que Kiyai Simur encontrou parte de sua inspiração. Seu calçado chamado Bionic Boot não apenas lembra portal, mas também permite correr a 40 km por hora. Imagine correr para o trabalho enquanto ultrapassam ciclistas. O Lidar DJI Zenmuse L2 é tão compacto que pode ser montado em um drone. E é tão poderoso que pode coletar dados em uma área de até 2,5 km² em um único voo. Ao mesmo tempo, o Lidar funciona com a precisão de 4 cm na vertical e 5 cm na horizontal. Especificações excelentes para um dispositivo que pesa 430 gramas. Agora a vida dos geodesistas, construtores, cartógrafos e outros profissionais se tornará mais fácil, especialmente porque criar um modelo tridimensional com base nos dados coletados pode ser feito com um único clique. Se estiver interessado, esse Lidar custa cerca de 19.600 dólares. Cionic é uma startup conhecida por suas tecnologias biônicas. E muitos provavelmente se lembrarão dos designers da Fuse Project do console de jogos UIA. Parece que são equipes tão diferentes, mas certa vez eles trabalharam juntos e criaram um acessório incrível. Em poucas palavras, na tela estão as polainas com enchimento inteligente. Elas ajudam pessoas com enfermidades como esclerose e paralisia cerebral, bem como sobreviventes de derrame. As polainas contêm adesivos eletrodos que estimulam os músculos e a interface neural patenteada em tempo real rastreia e analisa a posição dos membros. Assim, as polainas sabem exatamente quando alguém se levanta, anda ou senta. Isso significa que elas proporcionam uma estimulação ideal no momento certo. O desempenho das polainas pode ser avaliado através de um aplicativo para smartphone. Os dados do aplicativo serão úteis também para o médico responsável. A equipe IronLev foi a primeira do mundo a testar um vagão de trem levitante que não requer modificações nas vias férreas existentes. Os imãs, em formato de U em vez de pares de rodas, provaram ser uma solução tão boa que mover uma carga de 10 toneladas é tão fácil quanto carregar uma mochila de 10 quilos. A velocidade também é impressionante. Nos testes, o vagão atingiu 70 km por hora. Os motores são elétricos, tornando tudo bastante ecológico. No futuro, o desenvolvimento do IronLev será útil para o desenvolvimento do transporte urbano. Quer um híbrido levitante entre um trolleybus e um bonde? Uma pequena usina nuclear, instalações comerciais e industriais. E isso não é apenas um conceito, mas um produto real. Vamos entender como funciona. Na versão PWR20, o coração da estação é um reator nuclear de água pressurizada que produz até 800 MW de energia térmica e até 20 MW de eletricidade. A usina é abastecida com o urânio fracamente enriquecido. Tem dimensões relativamente modestas, menos de um terço de um campo de futebol. Além disso, a PWR20 é montada a partir de módulos pré-fabricados, como um conjunto Lego, e seus componentes são projetados para fácil transporte por estradas. Desde o pedido até a montagem final leva cerca de 24 meses. E a vida útil projetada da estação é de 42 anos, com a possibilidade de extensão. Pouco a pouco, as malas estão crescendo sobre si mesmas. Tomemos como exemplo a Velo Luggage. Trata-se de uma bagagem transformer relevante para qualquer viagem. Seja viagens a trabalho, férias, visitas de negócio, a mala pode fornecer um volume de até 72 litros. A Velo Luggage possui três configurações de altura, 41, 56 e 66 centímetros. A construção é bastante robusta, o revestimento é feito de policarbonato e a estrutura é de alumínio de aviação. Além disso, devido a essa combinação, a mala vazia pesa 4,7 quilos. Mas se todas essas características valem os 269 dólares, cabe a você decidir. Labrador Retriever também está pronto para transportar coisas. Esse robô, parecido com um híbrido de mesinha de centro e de cabeceira, foi projetado principalmente para ajudar pessoas idosas, doentes ou feridas. O Labrador Retriever é manobrável o suficiente para andar pela residência, suficientemente inteligente para contornar automaticamente as pessoas e trabalhar em conjunto com o assistente de voz Alexa. E é forte o suficiente para carregar até 11 quilos de carga. Os desenvolvedores também planejam adicionar algumas opções interessantes, como o modo Siga-me. E prometem lançar o modelo Labrador Retriever Pro já no segundo trimestre deste ano. Por que colocar um ventilador Toe & Blow no meio de um campo? Para proteção contra geadas, combate à estagnação do ar, nebulização de água e outras tarefas. Afinal, o Toe & Blow é um ventilador criado especificamente para agricultores. Isso ajudará no cultivo de maçãs, abacates, uvas e muito mais. A versão 650H é equipada com um motor de 66 cavalos e sopra o ar a uma velocidade de até 18 metros por segundo. Esse gigante pesa 1.9 tonelada, no entanto é conveniente para transportá-lo e instalá-lo. O reboque no qual o Toe & Blow é montado transforma-se em um apoio graças aos suportes dobráveis. E você pode controlar o ventilador até mesmo com o smartphone. A seguir temos o robô chamado King Louie. Ele foi criado em uma universidade americana e não em vão recebeu financiamento da NASA. E para surpresa geral, o robô é inflável, o que significa que ele será extremamente útil no espaço. Afinal, o King Louie é mais leve, mais barato e mais seguro do que seus colegas robóticos clássicos. As seções infláveis estão escondidas em uma capa de tecido e funcionam aproximadamente como músculos devido ao compressor. De acordo com os desenvolvedores, o King Louie não fica atrás dos robôs industriais, como o Baxter, em termos de levantamento de peso. E em algumas análises, outro cenário foi destacado. Se necessário, o robô se tornará uma fonte de ar de reserva. Será que este é o primeiro passo para os fofinhos robôs gorduchos como o Baymax? Este dispositivo se parece com um varal de roupas ou outro aerogerador. Mas não se deixe enganar. Na verdade, é um ventilador holográfico, um dos maiores do mercado. Mais de 3 metros de altura, girando a uma velocidade de 500 rotações por minuto e equipado com 5.512 LEDs. Os números impressionam. Anúncios, filmes e qualquer coisa do tipo são claramente visíveis, mesmo em um dia ensolarado devido ao brilho de até 2.500 nits. Aliás, os vídeos podem ser reproduzidos a partir de um cartão de memória, através de um aplicativo para Android e iOS, a partir da nuvem ou diretamente da internet. E essa maravilha giratória durará pelo menos 20 mil horas. Se a mortalidade das abelhas permanecer em 20% ao ano, então até 2035 não haverá mais abelhas listradas no planeta. E quem então polinizará 75% das culturas agrícolas? As perspectivas não são boas para as plantações de maçãs, café e tomates. Não é de surpreender que este protótipo da China tenha sido reconhecido até no concurso internacional Design Intelligence Award. Os desenvolvedores combinaram 37 patentes no campo da apicultura e montaram um apiário inteligente. As abelhas ficam tão confortáveis nele que a produção de mel aumenta em 50% e são necessários 80% menos trabalhadores para manutenção. O fato é que o apiário usa algoritmos de inteligência artificial e analisa automaticamente uma grande quantidade de dados, desde a temperatura interna até o nível da água. Iate com helicópteros? Tedioso. Agora com um dirigível é outra história. Por enquanto é apenas um conceito. No entanto, parece tão incrível que alguns shakes podem muito bem se distrair da compra de clubes de futebol e torná-lo realidade. Além disso, o custo é relativamente insignificante, cerca de 1 bilhão de dólares. O Iate chama-se Colossi. Não é de surpreender, já que tem 213 metros de comprimento e pode transportar até 44 convidados e até 22 membros da tripulação. Já o dirigível chama-se Norgah. Sim, essa é uma referência e uma homenagem ao dirigível Norgah, que em 1926 fez com sucesso um voo transártico. E não foi comandado por qualquer pessoa, mas por Rode Amundsen. A versão moderna do Norgah apresenta fibra de carbono e motores elétricos. Portanto, teoricamente, pode atingir até 165 km por hora e facilmente transportar até 24 passageiros mais 10 membros da tripulação. No arsenal de treinamento dos futuros astros do futebol americano, um simulador como esse se encaixaria perfeitamente. E sem moderações pelo fato de não ser um jogo real. O mecanismo especial proporciona sensações realistas ao impacto, e os exercícios são comparáveis a carregar um peso de 60 kg. A alavanca se move não apenas para cima e para baixo, mas também para os lados. As inserções macias se movem para a esquerda e para a direita independentemente, adicionando motivação a cada abordagem. Graças a este simulador, os jogadores praticam força dinâmica, inclusive corrida. E o suporte universal funciona bem tanto em ambientes internos quanto em grama. Agora você sabe como é a menor usina hidrelétrica do mundo. Esta é a Blue Freedom, pesa 400 gramas e cabe em uma mochila. A principal característica da Blue Freedom é a turbina de 12 cm de diâmetro. É ela que permite carregar a bateria integrada de 5.000 mAh em 3 a 4 horas a uma velocidade de fluxo de cerca de 1.2 m por segundo. Para conveniência, os desenvolvedores incluíram iluminação e portas USB na Blue Freedom. Os fãs mais assíduos de trilhas e tecnologia já conseguiram comprar essa mini usina hidrelétrica no Kickstarter por US$ 179. O MicroNev 200 é um sistema de posicionamento acústico com uma base ultracurta da Tritec. Parece complicado, mas é usado com mais frequência para uma finalidade simples, determinar a distância até objetos subaquáticos. O principal é que eles estejam equipados com transponders. Esses sistemas são extremamente úteis para mergulhadores e mergulhadores técnicos. Especificamente, o MicroNev 200 se destaca por seu excelente desempenho, mesmo em profundidades rasas, e por sua integração com o Google Maps. O alcance vertical do sistema é de 150 metros e o alcance horizontal é de 500 metros. E o software bem projetado permite trabalhar confortavelmente até mesmo em um laptop. O Seeking Hammerhead é um hidrolocalizador desenvolvido para profissionais pela mesma empresa. Ele opera em alcances de até 100 metros e se destaca entre os concorrentes com o dobro da resolução. A bússola e o sensor de posição já estão integrados, o que é um ótimo bônus. A profundidade de varredura é de 700 metros, mas opcionalmente pode ser aumentada para 4 quilômetros. Além disso, o hidrolocalizador é compatível com outros equipamentos do mesmo fabricante, como os sonares.